Abertura Agora são duas horas e quinze minutos, aberta aqui no plenário da Assembleia Legislativa a reunião ordinária desta quarta-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Antônio Carlos Arantes, do PSDB, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, e neste momento o deputado Bruno Engler faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Não havendo retificação a ser feita, é a ata aprovada sem restrições. Nos termos da edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, momento que o presidente suspende a reunião por trinta e cinco minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias contantes na pauta. Reabertos os trabalhos, a presidência determina seja feita a chamada para recomposição de quórum. A chamada responde em quarenta e sete deputados, número suficiente para a votação. A seguir vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, solicitando a inversão de pauta dessa reunião, de modo que os projetos de lei 5.054 e 5.175 de 2018 e 592 de 2019 sejam apreciados em primeiro lugar nessa ordem entre as matérias em fase de discussão. Anunciada a votação em primeiro turno, o projeto de lei 5.130 de 2018 faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Duarte Bechir, após o que é o substitutivo número um submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 5.130 de 2018 na forma de substitutivo número um. Nesse passo, é submetido à votação nominal e aprovado em primeiro turno o projeto de lei 729 de 2019 na forma de substitutivo número um. Anunciado o prosseguimento da discussão em primeiro turno do projeto de lei 5.054 de 2018 e tendo esta sido encerrada, o presidente informa ao plenário que no decorrer da discussão foi apresentado ao projeto uma emenda do deputado Bruno Engler, que recebeu o número um, nos termos do parágrafo segundo do artigo 188 do regimento interno, encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Segurança Pública para aparecer. Atos contínuos são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei 5.175 de 2018 na forma de substitutivo número um e 592 de 2019 com a emenda número um. Em segundo turno, o projeto de lei complementar 10 de 2019 na forma de substitutivo número um, ao vencido em primeiro turno, com 48 votos favoráveis e nenhum contrário. Em turno único, o projeto de lei 1.110 de 2015 na forma de substitutivo número um, com a emenda número um, e em primeiro turno, o projeto 4.074 de 2017. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei nº 376 de 2019 na forma de substitutivo número dois, este prejudicando o substitutivo número um e 615 de 2019 na forma de substitutivo número um, este prejudicando as emendas número um e dois. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 730 de 2019. E tendo essa sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Gustavo Valadares, recebeu o número um e, nos termos do parágrafo segundo do artigo 188 do Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto da Comissão de Administração Pública para aparecer. E supostos, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei 753 de 2019 na forma de substitutivo número dois, este prejudicando o substitutivo número um, 816 de 2019 na forma de substitutivo número um e 1009 de 2019 na forma de substitutivo número um, prejudicando a emenda número um. A seguir, o presidente suspende a reunião por 25 minutos para entendimento entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, suscita a questão de ordem o deputado Ulisses Gomes. Nesse passo, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno. Os projetos de lei 1015 de 2019, com as emendas número um a três, e 1108 de 2019 na forma de substitutivo número dois, este prejudicando o substitutivo número um. Esgotada a matéria destinada a essa fase, passa-se à terceira fase da ordem do dia, quando são submetidos à discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos de lei, números 1.072, 2.553, 2.732, 3.002, 2015, 5.498 de 2018 e 4.81, 600, 668 e 679 de 2019. Ato contínuo, fazem uso da palavra para a declaração de voto. Os deputados Sargento Rodrigues, Alencar de Silveira Júnior, Bosco Bartô e Gil Pereira. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje às 18 horas e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Bruno Engler. Presidente, em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra dos oradores inscritos para o grande expediente. Pela ordem, deputado Duarte Becher. Presidente, deputado Antônio Cássarantes, é muito rapidamente. Nós tivemos na manhã de hoje a audiência pública que diz respeito ao PL 28, os atingidos pela Lei 100. E está aqui no plenário a lei de V. Exª, deputado Bruno Engler, também o deputado Betão. E eu queria dizer que nós encontramos nessa lei, que está para ser apreciada nessa Casa, algumas necessidades prementes de mudança. A audiência pública, ela foi muito boa, porque nós buscamos entender o que iremos votar. E se eu disser a V. Exª, aos nobres pares, que o que nós vamos votar, que está pronto, já com a aprovação da CCJ, não atende às pessoas atingidas pela Lei 100. Não atende. Atende em parte. Porque nós vamos prorrogar para 2022 o período que essas pessoas manterão o vínculo com o Estado. têm direito à saúde e a perceber o vencimento. Mas, no trajeto daqui até 2022, eu vou fazer a V. Exª, Presidente Antônio Carlos Arantes, nosso grande defensor, também das APAES, das pessoas com deficiência, vou fazer a V. Exª, tão somente um exemplo ocorrido como a das pessoas que representa inúmeras outras que foram atingidas pela inconsolididade da Lei 100. Sr. Francisco, 62 anos de idade, adoentado, 32 anos trabalhados pelo Estado de Minas, da Educação, fez uma perícia no início de 2019, em fevereiro, e foi considerado pela perícia de fevereiro apto a voltar ao trabalho. E, com isso, foi desligado imediatamente daqueles que estão inseridos na Lei 100. O Sr. Francisco perdeu o seu vínculo com o Estado de Minas e agora caminha velho, doente e desempregado. E o que é pior, presidente, sem nenhum horizonte, um homem na idade dele adoentado para poder voltar à atividade. Agora, pasmem V. Exª o que aconteceu ainda no mês de novembro com o Sr. Francisco, deputado Bruno Engel. Ele fez uma nova perícia agora em novembro e foi considerado na perícia de novembro inapto para o trabalho. não tem condições de exercer nenhuma atividade laboral. Então, o Sr. Francisco, que era da Lei 100 em fevereiro, foi considerado apto a trabalhar, é desligado em fevereiro. O Sr. Francisco, que atravessa o ano buscando a justiça, querendo que alguém o ouça, sem o abrigo de uma lei, chega em novembro, faz uma nova perícia e se constata que o Sr. Francisco está sem condições de exercer o seu trabalho. O que o Sr. Francisco vai fazer? A quem o Sr. Francisco vai recorrer? Eu quero responder para V. Exª. É para nós. O Sr. Francisco, o problema dele é nosso, dessa casa. Não é do advogado dele, não é do juiz, é dessa casa. Nós estamos debruçados nesse momento no PL 28 que trata exclusivamente dos 2.040 servidores que ainda restam da Lei 100. Então, eu quero pedir aqui a V. Exª. ao deputado Dalmo Ribeiro, presidente da CCJ, não pautemos esse projeto com pressa. Não pautemos. Organizamos um requerimento na Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência no próximo dia 21, quinta-feira que vem. Estarão reunidos representantes dessa casa, Advocacia-Geral do Estado, CEPLAG, Secretaria de Educação e o IPSENG. Discutir o que é que se pode melhorar a crescer nesse PL para atender realmente essas pessoas. E, para encerrar, estamos caminhando para os 20 segundos últimos, Sr. Presidente. Além de Minas Gerais, outros cinco estados, Rio Grande do Sul, Paraná, Paraná, o Pará, tem servidores com outra nomenclatura. Aqui em Minas é a Lei 100. Lá é outra lei, é outro número. Mas são servidores também com o mesmo problema vivido por Minas Gerais. Aqui em Lei 100, cada estado tem o seu. Com uma diferença, esses estados, esses outros cinco estados da federação, conseguiram criar uma legislação, um ambiente que dê segurança a essas pessoas e, em todos os outros cinco estados, essas pessoas mantêm o seu trabalho. Não vamos apavorar, não vamos passar o carro na frente dos bois e aprovar a qualquer custo. Eu quero pedir à Vossa Excelência que nos ajude que o PL 2819 não seja apreciado rapidamente antes de um estudo profundo e mudanças profundas que visem atender os anseios, as necessidades dos 2.040 servidores da Lei 100, fora outros senhores Francisco que foram tirados, foram tirados do abrigo que tinha doente e com idade elevada e agora não tem quem recorrer. Nós somos advogados, nós fomos eleitos para representar e eu quero pedir à Vossa Excelência que nos ajude. Não vamos apreciar o PL 28 antes de submeter a um estudo e apreciação do Estado conosco que possamos fazer as modificações necessárias. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Artes Bechir. Com a palavra, deputado Oswaldo Lopes. Com a palavra, deputado Oswaldo Lopes. Na sua ausência, deputado Brauio Brás. Com a palavra, deputado Brauio Brás. Na sua ausência, deputado Lícius Gomes. Com a palavra, deputado Lícius Gomes. Na sua ausência, deputado André Quintal. Presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, deputadas e deputados. Agora, com as votações já realizadas em primeiro turno, eu queria aqui fazer uma abordagem mais sistêmica sobre o acordo de líderes realizado para organizarmos as votações da Assembleia até o final do ano. E faço isso pela dimensão política e pela importância do acordo que foi protagonizado pelo presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, com o apoio de todos os líderes dos blocos de governo, da oposição, blocos independentes, no sentido de criar condições para que pudéssemos votar os projetos prioritários para Minas Gerais até o final do ano. é muito importante que o poder legislativo tenha essa condição política, a condição política de medir o pulso para a aprovação dos projetos, medir a correlação de forças, discernir os projetos que têm menos polêmicas, que têm mais polêmicas, que podem atrasar a votação, sempre tendo como foco, como horizonte, o interesse público. Nós temos consciência do desafio do chamado equilíbrio fiscal do Estado de Minas Gerais. Nós temos ideia da crise fiscal no momento de recessão econômica no país. Nós temos consciência da situação que o Estado tem hoje de débito com os servidores, com o parcelamento, com os municípios. Então, é importante que a Assembleia, independente de partidos, possa elencar aqueles projetos que, ainda que de maneira emergencial, façam com que o governo não paralise as suas atividades. E foi exatamente isso que defendemos já, desde quando o governo encaminhou para essa casa, os projetos que poderiam gerar essas condições. E lá atrás, nós dissemos aqui de público, olha, a adesão ao regime de recuperação fiscal, nessas condições draconianas, nessas condições que vão exigir a privatização da CEMIG, a privatização da COPAS, a privatização da CODEMIG, nessas condições que vão interferir no andamento das políticas públicas, que vão impedir a nomeação de concursados, que vão retirar, subtrair benefícios de servidores, dessa forma, essa adesão não será passível de aprovação. Porque nós entendemos que tem outros caminhos mais estruturais. Até hoje, nós não tivemos uma voz firme do governador para cobrar o equacionamento da lei Candir. E aqui eu não estou falando só do passivo, do atrasado, dos 135 bilhões, que por si só já seriam importantíssimos. Nós estamos falando aqui de uma desoneração, de uma retirada de imposto sobre exportação, de produtos primários daqui de Minas Gerais, que poderiam estar trazendo para o Estado aproximadamente R$ 6,7 bilhões por ano. Então, nós temos outros caminhos. Aqui não é do quanto pior melhor. Pelo contrário, quanto pior, pior, porque quem precisa do Estado, da segurança pública, do SUS, da escola em tempo integral, do sistema único da assistência social, são as pessoas mais pobres. Agora, os caminhos de superação da crise fiscal são diferentes. Nós batalhamos pela lei Candir, pela sua revogação, nós batalhamos pelo imposto sobre produtos exportados, nós batalhamos pelo fim da guerra fiscal entre os Estados, Estados. A guerra fiscal entre os Estados, ela é uma perversidade, porque, vejam bem, os grandes grupos econômicos chantageiam os Estados, eles ameaçam a retirada de investimentos ou geram expectativa de investimentos por quem mais oferece renúncia fiscal para o telespectador que está acompanhando, o telespectador quando vai comprar um produto, um saco de feijão, um saco de arroz, o imposto está lá embutido, o trabalhador ou a classe média que recebe um determinado valor tem a líquida do imposto de renda, o desconto é na fonte. Agora, um grande empresário que vai fazer investimento e que tem que pagar os seus impostos, ele fala, olha, o Rio de Janeiro está me dando a condição melhor, se você não abrir mão desse imposto, eu vou para o outro Estado. Aí é aquele recurso que deixa de ser arrecadado pelo Estado que poderia estar sendo investido na ampliação da escola em tempo integral, na política de alimentação escolar mais adequada, no apoio à agricultura familiar. Então, você enfrentar a guerra fiscal e debater a questão da reforma tributária é fundamental. repito aqui, o que nós estamos cobrando do governador é ele participar mais desses debates. Nessa discussão da concessão onerosa do pré-sal, da partilha dos recursos, o Rio de Janeiro mais uma vez levou vantagem. O Rio de Janeiro que sequer está cumprindo as condicionantes quando aderiu ao projeto de recuperação fiscal do governo federal. a renúncia fiscal leva de Minas Gerais 6 bilhões de reais ano. Se você soma renúncia fiscal com recursos perdidos da lei Candi, 12 bilhões de reais. É exatamente o buraco orçamentário com essas duas medidas imposto sobre produtos exportados. e fim da guerra fiscal, da guerra tributária, a nossa situação fiscal já estava razoavelmente equilibrada. Quando você adere ao regime de recuperação fiscal, você vai ter que vender um patrimônio público como a CEMIG, que faz milhares de ligações de eletrificação rural, que atende a pessoa mais pobre. A lógica da Copasa é do subsídio cruzado. CEMIG e Copasa na mão de empresários vão querer facilitar, talvez aí o governador tenha razão, ele reclama muito do atraso em relação aos grandes investimentos, a quem precisa de energia em grande quantidade. Talvez ele tenha razão, mas ele sempre lembrando, a CEMIG desde janeiro está sob a condução do seu governo. Mas ele olha o mundo, ele olha o Estado a partir dos empresários, porque ele é empresário. Mas e a pessoa que precisa da eletrificação rural? Será que uma empresa privatizada vai lembrar daquela comunidade rural distante do Vale do Jequitinhonha? Então, você aderir ao regime de recuperação fiscal, você imputa a Minas Gerais uma visão de Estado que ainda não está construída, as pesquisas mostram, mostram isso. Agora, nós temos um ponto de partida diferente, eu defendo a Constituição de 88, é uma Constituição Federal inspirada no Fair State, no Estado de Bem-Estar Social. Eu não tenho problema em tributar o andar de cima e fazer a redistribuição para o andar de baixo através de políticas públicas, de programas de transferência de renda, o governador acha que a Constituição tem muitos direitos e poucos deveres. Ele defende o Estado mínimo, ele defende a privatização de tudo por ideologia. Então, quando nós fizemos o acordo político e deixamos essa discussão para o ano que vem, foi uma decisão acertada dos líderes, porque a gente teve condição de aprovar o Fundo Estadual de Segurança, Hoje, nós aprovamos aqui o Fundo Estadual de Trabalho Emprego e Renda para recepcionar recursos do FAT. Eu fui relator na Comissão de Trabalho, eu acelerei o projeto do governo. Agora, nós temos que cobrar da bancada aqui, da Assembleia do governo Bolsonaro, que os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador não sejam utilizados para pagamento da dívida pública, que sejam redistribuídos para as finalidades específicas. Isso está sendo discutido agora lá no governo federal, porque senão é um projeto inócuo. Então, não adianta o governador encaminhar aqui um projeto que cria o Fundo Estadual de Trabalho Emprego e Renda e não lutar lá em Brasília para que o recurso do FAT seja utilizado para pagamento da dívida pública. É disso que eu estou falando. se Minas Gerais tem condição de receber 10, 50, 80, 100 milhões desse fundo que está parado do FAT, ele tem que lutar independente de ideologia. Ele não tem que ficar defendendo a bandeira do novo, do PSL, não, PSL eu não sei porque parece que o presidente não é mais ou vai sair do PSL. Então, a bandeira que o presidente defende, ele tem que ir lá e exigir o recurso para Minas Gerais. Então, o acordo de líderes feito foi exatamente nesse sentido. Então, nós vamos dar aqui um voto de confiança na próxima quarta-feira, nós vamos votar em primeiro turno o projeto de antecipação de recebíveis da Codemig sem a realização prévia da audiência pública em função de problema dos convidados, principalmente do Tribunal de Contas do Estado. Agora, nós temos que fazê-la para que nela a gente tire as dúvidas. Como que fica o custeio Codemig e Codemig nos anos posteriores ao Zema se o recurso antecipado ultrapassar 2022? E aquele recurso que a Codemig e a Codemig utiliza mensalmente, anualmente? São 200 milhões de reais ano. Como que fica a questão da antecipação? É necessário ser até 2032 para efetuar o pagamento desse terceiro salário? Qual que é a modelagem? Qual que é o formato da operação de crédito? Qual que é o antídoto para que não haja judicialização por parte de qualquer cidadão de partido político ou do próprio Ministério Público ou Tribunal de Contas? Porque o governo Pimentel sofreu com isso. A gente aprovou o projeto aqui, deputado Coronel Sandro, e depois a ação judicial, a ação do Tribunal de Contas impediu a operação e ao impedir a operação impediu o governador Pimentel de pagar o 13º no final do ano. Hoje ninguém se lembra disso, mas foi assim a história. Foi judicializada uma alternativa de receita extraordinária. Então nós estamos aqui fazendo um gesto muito claro. Aliás, eu como líder aqui do bloco de oposição e era líder do bloco de governo do Pimentel. Estou dando o maior exemplo que conosco não tem revanchismo. Dizia-se a hora aqui da revanche, mas a revanche não ajuda ninguém. E a gente quando vota aqui tem que pensar na população. O deputado Pleitinho fala isso muito bem, concordo. Aqui, cada um de nós acredita em um partido, outros não acreditam, mas independente de partido, quando a gente está aqui, a gente tem que pensar nesse caso agora, é no servidor público que está recebendo o recurso, é na receita futura aquela preocupação também de os outros governos que vierem e a população não serem prejudicados. Então, conosco não tem isso. Por isso que nós vamos fazer um debate sério, fizemos esse acordo de líderes, tiramos aquilo que é mais polêmico, inclusive ideológico. Imagina que a gente precisava pagar o 13º, tendo projetos que podem equacionar isso, e a gente fazer a discussão ideológica de estado mínimo, de estado de bem-estar social, galeria cheia de um lado, de outro, Atlético Cruzeiro, não resolve. Então, nós estamos caminhando, é a conquista de todos os deputados e deputadas, vou participar agora uma audiência sobre o Fundo de Erradicação da Miséria. Eu, aí, não estou falando como líder do bloco, eu defendo o Fundo de Erradicação da Miséria, não tem problema nenhum, pode tributar supérfluo, pode, até porque supérfluo, no caso, bebida e cigarro, traz um peso para o SUS muito grande com as suas consequências, não é aumento de carga tributária, porque ela já existe. Agora, eu acho importante, desde que financia a erradicação da miséria, não pode ser igual hoje utilizado para pagamento de pessoal, aí, é quase que enganar a população e a Assembleia Legislativa. Então, eu vim aqui hoje de maneira muito tranquila, o PT não obstruiu nada, o PT está colaborando, o PT vai continuar a colaborar, o bloco, democracia e luta, agora também, a gente não pode votar de qualquer jeito, de qualquer forma, de afogadilho. Porque aqui, nós estamos falando de uma antecipação de 6 bilhões, 7 bilhões, 5 bilhões, porque aí, a gente também vai ter que ver quais são as condições, a modelagem, a formatação, o deputado Cristiano, o deputado Lice, tem levantado muito isso, assim como no Fundo de Erradicação da Miséria. Faz sentido a gente aprovar o Fundo de Erradicação da Miséria e o Estado não pagar o piso mineiro da assistência social, que é 10% do valor total do fundo? Não faz, vai. Então, essas questões nós vamos levantar de maneira muito tranquila, mas eu termino, presidente, ressaltando aqui o papel do presidente da Assembleia, deputado Agostinho, de toda a mesa diretora, dos líderes, inclusive da base de governo, foram muito tranquilos também nesse diálogo, entendendo a posição institucional da Assembleia, nosso papel, do bloco Democracia e Luta e também dos blocos independentes. Quando a gente conversa, dialoga, abre mão de interesses e, às vezes, posições muito pessoais em torno do coletivo, as coisas andam melhor. E é isso que está acontecendo e eu termino aqui esperando que a gente possa prosseguir no acordo e finalizar o ano oferecendo o melhor de nós para Minas Gerais. A situação está difícil no Brasil, muita intolerância, muita crise econômica, muito desemprego. Eu acho que agora a gente tem que baixar a bola e pensar no melhor para Minas e no Brasil. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado André Quintão. Com a palavra, deputado Coronel Sandro. Sr. Presidente, boa tarde, deputados, boa tarde. Hoje, repetindo uma tradição que procuro fazer todas as semanas, vamos começar com a semana do presidente. Já não é novidade para ninguém no Brasil que o presidente Jair Bolsonaro, primeiro e único chefe de Estado da história do Brasil que deixa o partido pelo qual se elegeu e está iniciando o processo para a criação de uma nova agremiação partidária que já tem nome chama-se Aliança pelo Brasil e tem manifesto também que nessa primeira parte da semana do presidente eu vou fazer questão de ler o manifesto Aliança pelo Brasil lido logo após a reunião do presidente com os deputados que irão acompanhá-lo nessa nova legenda. Aliança pelo Brasil Aliança é a união e a força e a Aliança pelo Brasil é o caminho que escolhemos e queremos para o futuro e para o resgate de um país massacrado pela corrupção e pela degradação moral contra as boas práticas e os bons costumes. Por isso estamos formando uma nova Aliança pelo Brasil a Aliança por um país da liberdade da prosperidade da educação da ética da meritocracia da transparência do respeito às leis da segurança e da igualdade para homens e mulheres no trabalho na política e em todos os campos do desenvolvimento social Nossa Aliança se dirige a abrigar essa grande maioria de brasileiros e brasileiras que clamam por uma nova ordem de referências éticas e morais que conduzam nossa gente honesta e trabalhadora de volta às ruas às praças e a todos os recantos das cidades com segurança e com muito orgulho do país que ajudam a construir Nossa Aliança é com as famílias com as pessoas de bem com os trabalhadores com os empresários com os militares com os religiosos e com todos aqueles que desejam um Brasil realmente grande forte e soberano por tudo isso o nosso novo destino é a aliança pelo Brasil a aliança isso mesmo muito mais que um partido é um sonho e a inspiração de pessoas leais ao presidente Jair Bolsonaro de nos unirmos o país com aliados em ideais e intenções patrióticas uma nova e verdadeira atitude de aliados que almejam livrar o país dos larápios dos espertos dos demagogos e dos traidores que enganam os pobres e os ignorantes que eles mesmos mantém para se fartar portanto convidamos você a ser um voluntário e a apoiar esse sonho que está pronto para acontecer com a aliança pelo Brasil aliança um partido inovador integrado transparente e aberto a participação dos brasileiros todos os dias todas as horas e capaz de se comunicar com as suas bases e filiados por meio das mais modernas e eficientes ferramentas de comunicação aliança é participar é inovar e é transformar nossa terra num novo e próspero Brasil Brasil acima de tudo Deus acima de todos sua assinatura vale muito então saibam todos que nos acompanham que virá em breve um novo partido no Brasil que abrigará brasileiros e brasileiras de direita e conservadores chamado aliança e eu serei um desses brasileiros a integrar esse partido dando continuidade senhor presidente a semana do nosso presidente da república vamos lá governo Bolsonaro primeira semana de novembro formatura de 500 novos policiais federais que estarão atuando nos próximos dias no combate à corrupção e integração entre as forças de segurança de estados e municípios o ministério da economia liberou recursos garantindo 100% das bolsas do CNPq organização e enxugamento dos gastos gigantescos do passado para focar aonde podemos crescer foram 250 milhões de reais isso é muito importante para a comunidade científica nacional ampliando nossos horizontes emissários chineses habilitaram mais sete plantas de Santa Catarina para exportação de produtos suínos a habilitação é resultado das tratativas realizadas durante viagem ao país asiático no fim de outubro emprego e aumento da produção quatro o ministério da educação liberou 115 milhões para ampliar o programa educação conectada mais de 24.500 escolas públicas passam a ser atendidas com internet banda larga proporcionando aos alunos um melhor aprendizado quinto o projeto piloto em frente brasil criado no governo bolsonaro reduz assassinatos em 47% nas quatro das cinco cidades em que foram em que foi aplicado se comparados setembro de 2018 a 2019 então nós temos Ananideua 73% de redução Goiânia 59% Paulista em Pernambuco 25% Cariacica no Espírito Santo 11% então gente combate eficaz e vigoroso com inteligência e tecnologia contra o crime funciona viu agora apoiar crime e bandido condenado para ficar livre isso aí não funciona não coloca em risco pessoas de bem 6 Bolsa de Valores bateu mais um recorde a confiança no Brasil em alta e crescendo dever de casa sendo cumprido as oscilações ocorreram devido a soltura de corruptos em decorrência da recente decisão do Supremo Tribunal Federal que não mais entende que a prisão possa ser executada a partir da condenação em segunda instância em decorrência disso o você sabe quem ou o carniça ou o nove dedos acabou sendo liberado 7 o Ministério da Ciência Tecnologia Inovação e Comunicação anunciou a criação de 8 laboratórios de inteligência artificial no país esses laboratórios trabalharão com desenvolvimento das cidades indústria agro saúde internet também em conjunto com o exército brasileiro 8 300 dias de governo Bolsonaro resuminho rápido queda recorde de homicídios redução de estupros recorde de apreensão de drogas 761 mil empregos formais a mais juros na mínima histórica de 5% e isso a perspectiva é que haverá uma redução para 4,5% da taxa selic acordos históricos sendo feito com os maiores blocos e com países que realmente tem algo a oferecer para o Brasil e não aqueles países com os quais o Brasil se relacionava há algum tempo por questões ideológicas que eram comunistas socialismo só a gente podia só nivelar a pobreza com eles agora não nós buscamos quem tem algo a oferecer esse é o verdadeiro acordo reciprocidade redução do tamanho do estado acordo histórico da base de Alcântara falta aprovação no senado são negócios gente esse governo tem coragem e reúne condições para fazer o que outros governos aí para citar os últimos quatro presidentes pelegos e ruins de serviço que não conseguiram nada mais 300 dias de governo parte 2 nova previdência aprovada isso aí diga-se de passagem eu até estranhei a revista Veja numa matéria em que a chamada era a seguinte aos trancos e barrancos Bolsonaro consegue um feito histórico então assim quando uma revista do padrão de Veja toda ocupada por comunista não consegue deixar de fazer uma matéria desse nível é porque realmente é um avanço e tanto viu e tentaram fazer reforma da previdência no Brasil só vou citar José Sarney não que isso não fazia reforma de nada isso afundou o Maranhão afundou o Brasil e essa desgraça ainda está por aí nos assombrando Fernando Henrique Cardoso Dilma Lula Temer tentaram fazer reforma da previdência não conseguia sabe por que não conseguia porque não tinha credibilidade e nem coragem para enfrentar a resistência de uma minoria de brasileiros para fazer uma reforma que efetivamente pudesse salvar as gerações futuras então e aí outra coisa importante está dentro aqui do resumo parte 2 da semana do presidente uma assombração muito usada pelo Andrade durante a campanha e a Manuela e eles foram até na missa para falar isso eles nunca entraram na igreja aqui as dois mas durante a campanha foi para enganar o eleitor e diziam que o para ameaçar o pobre o presidente Bolsonaro vai acabar com o Bolsa Família um programa social que tem aí que é muito importante mas que estava sendo gerido de forma inadequada agora já está sendo gerido adequadamente vai melhorar ainda e ao contrário do que pregava o presidente Bolsonaro ainda criou o 13º do Bolsa Família e eu não vejo nenhuma esquerdista falando sobre isso não é isso pessoal é engraçado projeto Futurice ampliando os investimentos na educação abertura do mercado da aviação barateando passagens internacionais lei da liberdade econômica digitalização de serviços agilidade ao usuário bilhões de reais em economia e também pensamento no meio ambiente lei para agilizar uso de bens e recursos apreendidos de tráfico de drogas que isso é o terror de alguns partidos de esquerda porque se você olhar para algum bandido já te acusa de fascista de que você está oprimindo minorias bandido tem que ir para cadeia não sei como ainda tem gente que fica defendendo bandido 300 dias de governo parte da infraestrutura parte 3 destaques no número do nosso programa de concessões olha bem nenhum governo aí conseguia fazer concessão adequadamente em nove meses por assim dizer doze aeroportos três terminais portuários uma ferrovia norte-sul a br364 365 já está aí o berlândia e atuação em todo o brasil 5,8 bi em outorgas para o brasil 11,9 bilhões em investimento gente sabe porque isso é possível dentre outras coisas que estão acontecendo no brasil é porque até agora não se tem notícia de roubo novo de dinheiro público o que aparece ainda é roubo antigo das gestões anteriores eu tenho que citar as gestões anteriores porque eu tenho um compromisso com o registro da história então as gestões anteriores Michel Temer Lula Dilma e Fernando Henrique até hoje a justiça brasileira está apurando os roubos e os desvios de dinheiro público dessas gestões até agora não tem roubo novo nessa gestão do presidente Bolsonaro e a fórmula é simplesinha e bonitinha se não roubar o dinheiro dá gente todo mundo sabe disso é só não roubar o dinheiro igual a gang petista fez aí no tempo passado é só não roubar então continuando planta do colégio militar de São Paulo em conjunto com empresas privadas olha aqui mais um colégio militar melhorar essa educação brasileira que foi arrebentada nesses últimos tempos aí sob o patronato de vou nem falar o nome dele não Paulo Freire esse eu esse eu posso falar só não posso falar aqui palavrão então o nome do você sabe quem do nove dedos e do carnice eu não posso falar o nome dele não que é palavrão fere o decor mais de 980 mil pessoas receberam novas moradias em 300 dias de governo federal isso é histórico um recuarde os investimentos do ministério do desenvolvimento regional em habitação alcançaram 3,49 bilhões olha aqui eu só li uma página aqui tem mais três páginas de realizações aqui falta um minuto eu vou pedir uma prorrogação de um minuto a mais seu presidente para ler aqui mais alguma coisa hospitais universitários de 22 estados e do distrito federal recebem do ministério da saúde 79,5 milhões para melhorias o Brasil amplia relações internacionais gerando empregos aumentando a produção e serviços que beneficiam a população vou captar aqui a caixa econômica reduziu os juros do cheque especial para metade do que é cobrado já agindo aí contra essa cartelização de juros altos e não podemos esquecer do leilão do pré-sal que embora a pelegada toda estava torcendo para dar errado não deu errado 80 bilhões do leilão do pré-sal e tem uma proposta que está tramitando lá agora que foi encaminhada junto com a reforma tributária reforma do pacto federativo senhor presidente que são reformas também complexas e que tem que ter coragem para encaminhar lá para os deputados votarem eles estão se fartando lá de felicidade eu estou mudando aqui eu sou o ator não importa nós temos que fazer as reformas para melhorar vou concluir senhor presidente para melhorar as condições do povo brasileiro hoje nos mais de salvo engano 100 fundos que existem criados existem 230 bilhões dentro desses fundos que não podem ser gastos a ideia é rever esses fundos trazer esse dinheiro domínio para investimento só imagina o que é 230 bilhões em investimento olha que alegria que felicidade e se aquela turma anterior não tivesse mandado quase esse tanto ou mais de investimento lá para Cuba Venezuela Bolívia Equador países africanos é isso senhor presidente pois é então é isso aí muito obrigado um abraço especial semana que vem nós temos mais semana do presidente Bolsonaro muito obrigado deputado coronel Sandro com a palavra deputado Noraldino Júnior com a palavra deputado Noraldino Júnior na sua ausência deputado Emilsmar Prado senhores deputadas senhoras deputadas né senhores deputados presidente vença a tribuna senhor presidente informar aqui da reunião que nós faremos às 15h30 na comissão de defesa do consumidor é um assunto relevante é desrespeito a tramitação do projeto de lei 1014 de 2019 que altera a lei 6.763 de 1975 essa é a legislação tributária do estado de Minas Gerais então o projeto já está pronto para vir ao plenário nós votamos contra na comissão de defesa do consumidor teremos hoje na comissão uma audiência pública e o governador Romeu Zema na prática o que significa esse projeto o governador Romeu Zema quer prorrogar a elevação da alíquota do ICMS ou seja o ICMS que incide numa série de mercadorias e serviços e ele quer prorrogar para até o ano de 2025 o projeto de lei que incide sobre produtos como celulares ração para animais domésticos pets serviços de comunicação como telefonia internet tv a cabo enfim então essa elevação das alíquotas ou seja do ICMS foi aprovada no ano de 2015 para vigorar entre os anos de 2016 e 2019 ou seja ela deixa perde a sua validade agora no final desse ano ou seja a partir do ano de 2020 o governo do estado deve reduzir a alíquota em 2% de todos esses serviços e mercadorias esse foi o compromisso que foi feito mas o que o governador Romeu Zema deseja é aí prorrogar a vigência dessa legislação e manter essa majoração do ICMS ou seja esse aumento que ocorreu no ano de 2015 então eu quero dizer aqui que reiterar a minha posição que não é simplesmente uma posição puramente partidária porque eu naquela na legislatura anterior eu compunho aqui o bloco de situação e agora estou com o bloco de oposição mas aqui reiterar um compromisso que eu tenho inclusive assinado em cartório juntamente com o deputado Elton Prado que nós somos contra a criação de tarifas impostos principalmente os que aí prejudicam a vida da população mais carente do povo trabalhador deputado você podia conceder uma parte só concluir o raciocínio deputado Cristiano naquela oportunidade eu voltei aqui contra o aumento do ICMS que incide sobre os combustíveis população e sendo sacrificada né aí pagando mais de quatro reais pela gasolina e a gente sabe que grande parte né do que compõe o preço dos combustíveis o que mais pesa nesse abuso de preço não só da energia elétrica combustíveis serviços essenciais é o peso é o peso da nossa carga tributária que ela é abusiva ela é cruel aqui em Minas Gerais e naquela oportunidade votei contra e agora já com esse novo governo reafirmo esse compromisso né esse projeto chegará essa casa era pra vigorar até o final de 2019 o governador Romeu Zema quer que esse aumento do ICMS se estenda até o ano de 2025 e eu votarei contrariamente entendo aqui também que ele diz que certos serviços são supérfluos eu entendo que os serviços de comunicação telefonia internet tv a cabo e até mesmo a ração para os pets né para os animais domésticos não se trata de serviços ou mercadorias supérfluas né e tem uma coisa muito grave deputado Cristiano Silveira já passou a parte daqui a pouquinho é naquela oportunidade esse aumento do ICMS né do imposto ele ocorreu até mesmo para que se colocasse no fundo de combate à pobreza né que foi um fundo criado para custear programas e ações sociais de erradicação de pobreza como desigualdade reforço de renda das famílias alimentação adequada habitação saneamento básico acesso a água etc mas enfim praticamente nada foi aplicado aí é nesse fundo de combate à pobreza esses recursos foram praticamente enviados ao caixa único do estado para pagar despesas né que o estado já é obrigado a realizar como remuneração de pessoal enfim então quero aqui informar que nós iremos discutir né deputado cleitinho a audiência pública daqui a pouco na comissão de defesa do consumidor nós já rejeitamos essa matéria quanto ao mérito na comissão de defesa do consumidor inclusive o governador Romeu Zema foi muito claro na campanha né ainda mais ele como empresário ele falou no sentido de combater os altos impostos tarifas a nossa elevada carga tributária que inviabiliza aí os investimentos no estado inclusive essa majoração que teve do ICMS o aumento em 2015 provocou uma queda na arrecadação que não atingiu o objetivo né que era esperado eu acho que não cabe a população não pode ser mais sacrificada do que já está sendo em Minas Gerais somos contra o aumento de impostos contra essa crueldade da nossa carga tributária né e a gente não pode jogar a conta dessa crise para o povo trabalhador então quero deixar claro que a nossa posição vamos fazer a discussão ali na comissão de defesa do consumidor e deixar aqui novamente a nossa posição contrária a esse projeto que visa aí justamente manter o aumento do ICMS numa série de serviços inclusive serviços essenciais aqui no estado de Minas Gerais concedo uma parte ao deputado Cristiano Silvino obrigado Lismar quero te cumprimentar aí pela postura pelo posicionamento eu concordo com vossa excelência nosso país ele tem uma carga tributária pesada mas mais do que pesada injusta eu explico porque aqui na assembleia Lismar a gente fez na semana passada um seminário para discutir a proposta de reforma tributária no país sabe e a conclusão que todo mundo chegou que nós temos um problema Cleitinho qual que é o problema o Brasil taxa muito consumo a carga tributária no consumo ela pode variar de 45 a 50% seria o mesmo que o cidadão que ganha mil reais ele gasta mais de 500 reais só pagando tributo no consumo imagina o deputado que tem um bom salário ele paga a mesma carga tributária nos itens da cesta básica que o peão acelareado não é justo país desenvolvido da OCDE e até os Estados Unidos tem uma taxa de cobrança no consumo em torno de 15% e aonde que você tem que taxar nas grandes fortunas só o Brasil e a Letônia não taxam grandes fortunas lucros e dividendos a época do Fernando Henrique foi desonerado o pagamento do lucro e dividendo a turma começou até largou para lá o pró-labora das empresas só para fazer retirada de lucro e dividendo então o trabalhador acelareado da faixa de 2 3 salário mínimo paga e paga pesado além de pagar o consumo paga também no imposto de renda nós eles claro que a gente é contra o aumento de imposto e tudo mas você tem que racionalizar se eu for modular desonerar o consumo e isso ajuda os mais pobres se eu for fazer uma revisão na tabela do posto de renda para as menores faixas eu tenho que exigir um esforço dos muito milionários dos muito ricos que eu estou dizendo que não pagam não pagam faça retirada de lucro e dividendo não paga então eu queria corroborar com vossa excelência nesse sentido e falar da defesa que nós estamos fazendo uma reforma tributária solidária no Brasil a níveis civilizados eu acho engraçado que o governo federal gosta tanto dos Estados Unidos tudo eles o americano o Trump tudo lindo maravilhoso copia então o modelo dos Estados Unidos copia então o modelo de tributação racional de 15% civilizado de 15% no consumo e faz a cobrança maior em quem ganha mais e não paga que é o lucro e dividendo e para mim poder encerrar eu defendendo aqui que o governo cobre grandes heranças que o governo cobre taxas e grandes fortunas o governo essa semana o colega que antecedeu vossa excelência esqueceu de falar o governo federal essa semana cria o imposto sobre grandes pobrezas que vai taxar 7,5% o trabalhador desempregado eu vou repetir é isso mesmo o governo presidente Jair Bolsonaro Paulo Guedes está propondo criar o imposto sobre grande pobreza nós estamos defendendo o imposto sobre grande fortuna para taxar os ricos eles vão taxar os pobres em 7,5% trabalhador desempregado com essa brincadeira vai tomar 10 bilhões dos empregadores e vai tomar 12 bilhões dos trabalhadores desempregados em 5 anos obrigado fica aí o registro deputado deputado Cristiano deputado eu queria agradecer a presença dos alunos do Colvejo Arnaldo muito obrigado pela presença de vocês vocês estão na casa do povo fiquem à vontade muito obrigado parabéns aos alunos aí que acompanham a sessão quero concordar aqui com o deputado Cristiano Silveira dizer que realmente a população carente não pode pagar a conta dessa crise porque a solução seria taxar grandes fortunas combater os sonegadores taxar os bancos só dar um exemplo aqui deputado Cristiano Silveira no governo Temer o setor do petróleo foi beneficiado com a MP do trilhão ou seja deixaram de pagar foram isentos de pagar mais de um trilhão é justamente que o ministro Guedes procura são setores que são privilegiados isso não acontece só em âmbito da União não aqui no Estado também deputado Cleitinho nós temos aqui em Minas vigorando está em vigor ainda mais de 4 mil regimes especiais de tributação nós devemos analisar essa casa deve analisar para que a gente possa observar se justifica ou não certos setores terem aí acesso a tantas isenções benefícios do Estado dou apenas um exemplo aqui empresas de locação de veículos tem 50% de desconto do IPVA por exemplo ora porque alguns setores são privilegiados são favorecidos né o governo de Minas deixa de arrecadar com essa com esse regime especial de tributação ou seja grandes setores que tem seus incentivos eu acho que até parcialmente possa haver justificativa mas a gente precisa compreender quais são os critérios porque o governo deixa de arrecadar aqui em Minas mais de 10 bilhões com esses incentivos né enquanto que a população carente é prejudicada nós temos aqui inclusive na nossa comissão de defesa do consumidor um projeto de minha autoria o deputado Cleitinho Azevedo é o relator que é o projeto 1855 2015 que dispõe sobre as normas gerais de tributação das concessionárias de serviços públicos de saneamento básico e energia em suma o que é que é esse projeto nós defendemos nesse projeto que o consumidor pague apenas pelo consumo real é o que manda o código de defesa do consumidor né mas infelizmente nós temos uma tarifa que se chama tarifa mínima independentemente daquilo que foi consumido né o consumidor ele tem que pagar por aquela tarifa ou seja paga por algo que ele não consumiu o que nós queremos com esse projeto consumo de água por exemplo que a pessoa pague justamente e apenas por aquilo que ela consumiu ou seja uma série de medidas do estado né que prejudicam a população carente enquanto grandes setores são aí privilegiados né nós estamos assistindo aí os proprietários de vans né que fazem enfrentamento de transporte escolar enfim que estão sofrendo uma perseguição implacável por parte do governo do estado inclusive tinha uma reunião com um grupo lá em Uberlândia né que tem os seus veículos devidamente ali vistoriados veículos novos em boas condições que faz ali turismo por exemplo na região cobrem linhas que as linhas de ônibus as concessionárias não cobrem né inclusive transporta até as autoridades quando chega lá em Uberlândia vai fazer uma vistoria numa obra na região contratam a van nessa hora pode contratar né mas simplesmente ali o estado está sendo implacável com as multas e perseguição né a esses trabalhadores enquanto de outro lado por exemplo as empresas aí concessionárias de transporte coletivo contrariando a lei andam sem os cobradores ora eles o motorista pode dirigir fazer o troco auxiliar a pessoa com deficiência a gestante né e conduzir o vínculo ao mesmo tempo isso aí é uma coisa simplesmente absurda absurda é crime e eles estão insistindo né e as grandes empresas acabam né pelo poder que tem é simplesmente vão empurrando essa situação enquanto os pequenos né sofrem aí a perseguição implacável eu acho que o estado deveria fazer uma revisão o DR nos mesmos modos aí é da agência nacional dos transportes viabilizar o trabalho desses pais de famílias trabalhadores de Minas Gerais né que são os nossos condutores aí de veículos do transporte alternativo né das vans do transporte escolar do fretamento inclusive que presta um serviço importantíssimo porque as linhas aí das concessionárias de ônibus por exemplo não fazem né uma série é de trajetos e que eles simplesmente complementam eu acho que o estado deveria rever é um decreto do governador Romeu Zema e da condição desse pessoal trabalhar é o que tinha no momento por exemplo com a palavra deputado Cleitinho Azevedo boa tarde senhor presidente boa tarde boa tarde a toda a população presente deputados deputadas servidoras dessa casa vou conceder uma parte agora para o lixo e depois para o nosso companheiro de partido João fica à vontade deputado Cleitinho obrigado pela sua compreensão é uma questão de ordem importante que eu faria mas com a abertura de vossa excelência e consenso eu queria que presidente encaminhar uma questão de ordem à vossa excelência que no último dia 5 do 11 foi aprovado aqui em plenário um requerimento de minha autoria requerimento número 721 2019 solicitando que o projeto de lei 1205 fosse distribuído da comissão de minas e energia diante do decorrer do debate dos acordos com a mesa e os líderes uma vez que a audiência que a comissão de minas e energia faria hoje mas e que infelizmente não conseguimos data dos convidados para essa audiência a audiência então ficou a acontecer no segundo turno da discussão do projeto em conjunto com a comissão de administração pública por essa razão seu presidente solicito que esta presidência que torne sem efeito a aprovação daquele requerimento transformando o pedido para tramitação em segundo turno na comissão de minas e energia para que o debate proposto pelas comissões não fosse prejudicado e da mesma forma o parecer a ser dado a ser emitido pela comissão de minas e energia não fosse prejudicado haja vista que não foi possível realizar a proposta audiência pública desta forma presidente solicito que possa ser distribuído rapidamente o projeto a comissão de fiscalização financeira mantendo então o pedido do requerimento para que a tramitação do projeto 1205 seja feito a distribuição para a comissão de minas e energia em segundo turno garantindo toda a condição do debate conforme já discutido com a mesa os líderes e os demais deputados este é o nosso requerimento senhor presidente e na oportunidade deputados eu queria aproveitar aqui ainda no debate na parte da manhã o deputado sargento Rodrigues usou da tribuna para pedir desculpas a mim por todo o debate que havia feito nas comissões naquele momento anteriormente discutindo achando que a gente pudesse estar querendo prorrogar que a nossa bancada protelar o debate reconhecendo que o nosso gesto nada teve por trás desse sentido de estar protelando muito pelo contrário o nosso gesto aqui mostra toda a intenção nossa de acelerar prova disso que nós não obstruímos na comissão de condição de justiça não obstruímos na comissão de administração pública estamos fazendo todo o movimento agora para garantir a votação em primeiro turno do projeto 205 então eu quero aqui reconhecendo as desculpas do deputado da mesma forma retribuir aceitar e retribuir essas desculpas no sentido em que nós caminhamos no mesmo sentido de garantir agilidade mas mais do que isso agilidade com segurança e garantia técnica jurídica este é o nosso compromisso e queria aqui deixar registrado muito obrigado consulta aqui o deputado Cleitinho se tem aqui essência com a questão de ordem dentro da sua fala ok então o deputado Lissa a presidência vai responder a questão de ordem ao final aqui na segunda fase da reunião deputado Cleitinho mais uma vez obrigado pela parte eu que agradeço com a palavra deputado Cleitinho vou dar a minha questão de ordem agora para o João Vítor Xavier muito obrigado meu caro amigo deputado Cleitinho presidente eu aproveito a oportunidade para chamar atenção no plenário do que já discuti na comissão agora há pouco de Minas Energia nós acabamos de aprovar um requerimento convidando o secretário de meio ambiente germano para vir a essa casa ele seria convocado não foi convocado atendendo um pedido da vice liderança de governo que assumiu conosco compromisso de que convidado ele estará nessa casa ontem nós tivemos uma reunião aqui na assembleia para discutir a questão dos conselhos e da representatividade popular nos processos ambientais do estado o secretário germano está concedendo através da secretaria de meio ambiente uma autorização uma licença para o alteamento de uma barragem na cidade de Conceição do Mato Dentro esse alteamento ele é um crime de acordo com o que está previsto no projeto que nós aprovamos nessa casa de nome Mar de Lama nunca mais a decisão do secretário germano ela fere o artigo 12 de maneira textual o artigo 12 diz que não será permitido o alteamento de barragem não importa em qual fase esteja o procedimento não importa se algumas licenças já tiverem sido dadas não pode ser concluído há o meu entendimento claro de que há crime de improbidade administrativa que há ato de improbidade administrativa perdão que fere a probidade administrativa e fere a lei Mar de Lama nunca mais que foi aprovada nessa casa lei essa que aliás o secretário germano sentou em cima atendendo os interesses do setor minerário do estado sentou em cima e não dá o andamento devido para que ela seja já foi sancionada pelo governador para que ela seja regulamentada então o secretário germano mais uma vez depois não adianta quando tem a tragédia ambiental não adianta vir com o melhor do discurso que tem a boa intenção que são todos técnicos que são concursados que ali só tem gente de bem não adianta vir com esse discurso quando nós temos 300 mortos no estado de Minas Gerais e mais uma vez estão atendendo os interesses das mineradoras deputado Pleitinho mais uma vez nós somos capacho da mineração nesse estado de Minas Gerais morreram 19 não aprenderam morreram mais 300 não aprenderam e de novo nós somos capachos das mineradoras aqui em Minas Gerais e o rei dos capachos é o secretário de meio ambiente do estado de Minas Gerais secretário germano que sentou em cima do projeto de lei não regulamenta cobrei dele no dia do assembleia fiscaliza se recusa a regulamentar um projeto de lei que foi aprovado pela casa por unanimidade que foi sancionado pelo governador do estado para continuar atendendo o interesse das mineradoras e agora a gente está vendo porque ele não regulamenta Cleitinho porque ele tem que atender esses interesses como está atendendo agora o da Anglo América em Conceição do Mato Dentro dando um alteamento absolutamente irregular como está atendendo de uma mineradora chinesa no norte de Minas permitindo que se construa um projeto ou que avance um projeto que prevê barragem sendo que a lei não permite isso então as novas tragédias que virão acontecer sociais e ambientais no estado de Minas Gerais sejam colocadas na conta do secretário de meio ambiente que insiste em atender o interesse das mineradoras do estado lamentavelmente eu tive durante todo esse ano uma tolerância enorme enorme até porque ele me pediu me chamou na secretaria fez juras de boa vontade de seriedade de correção mas não dá para acreditar em gente assim Germano me desculpe mas não dá para acreditar em você não dá para acreditar está tripudiando nessa casa e no governador agora um governador do estado que permite que um secretário sente em cima de um projeto dele um projeto que ele sancionou com quatro dias de votado na casa ele também está sendo conivente então governador Zema ou o secretário Germano tem que ser exonerado ou então o senhor tem que fazer ele cumprir o que o senhor assinou através do decreto não é possível uma coisa dessa nós temos 300 pessoas mortas nesse estado e o secretário de meio ambiente não atende continua sendo um capacho das mineradoras deputado muito obrigado pela parte eu que agradeço e deixar bem claro né João que eu acho que aqui não é o parlamento que é capacho quem está sendo capacho aqui de verdade mesmo é o próprio secretário porque esse parlamento aqui na época que aconteceu isso autoria de vossa excelência a gente fez aqui o projeto aqui foi aprovado o governador já sancionou e o secretário Germano está fazendo o que vem fazendo então cabe ao capacho o secretário Germano poder resolver esse problema porque aqui o parlamento que tinha de fazer foi bem feito eu queria aqui fazer uma campanha na rede social para quem me segue João eu acho que é uma campanha muito bacana porque chega novembro principalmente na última semana de novembro gente tem o black fride e o black fride é muito legal e como eu sou um adepto a reforma política tem representatividade no país inteiro então queria pedir para você que eu vou publicar esse vídeo na minha rede social que você compartilhasse esse vídeo para a gente poder fazer um black fride na política o que vocês acham de fazer um black fride na política eu ouvi falar que está querendo diminuir gente black fride nos municípios diminuir mil municípios mas será que você perguntou para aquele cidadão que mora no município lá naquele distrito que virou município que tem amor pelo município igual quartel geral aqui em Minas Gerais tem vários municípios pode acontecer se eles querem isso será que não é mais fácil o município tem cinco mil pessoas tirar os vereadores não será que não é mais fácil não acabar com o vice-prefeito lá não fazer um vice-prefeito virar secretário de obra é muito mais fácil é o black fride da política em vez de diminuir e acabar com os municípios vamos acabar com os políticos não existe uma cidade de cinco mil ter treze vereador ter quinze vereador ganhando aí até dez mil reais ô Cleitinho você está doido o vereador vai ficar contra você eu não tenho nada contra vereador já fui vereador eu fiquei lá dois anos vi que eu não ia fazer nada resolvi sair deputado eu vi que como vereador eu não ia fazer nada não peraí antes eu tenho que fazer alguma coisa na minha cidade eu tenho que resolver os problemas da minha cidade então eu vou me candidatar a deputado se eu não resolver nada aqui também eu me candidato a prefeito se eu não resolver nada como prefeito eu volto para a região eu vou vender verdura e vou fazer o que eu sempre fiz na minha vida cantar eu não vou mais não porque eu vi que cantar eu não canto nada porque se eu cantasse bem eu não tinha virado político então eu vou voltar a vender tomate porque eu vender tomate eu vou ter meu ganho-pão eu vou ganhar então é o seguinte vamos fazer o black fride da política porque pensa para você ver até lá no Senado João tem o Álvaro Dias tem uma PEC bacana lá gente não é nada contra nenhum político eu não tenho nada contra nenhum político aqui não eu tenho contra o sistema eu tenho contra a politicagem e lá tem um APEC do Álvaro Dias lá que diminui senador diminui deputado aí eu fico perguntando por que que até agora não votou isso? por que que não põe isso para votar? e se é uma das pautas mais importantes para votar não vai lá no Congresso você está discutindo fake news pensa para você ver o parlamentar 513 deputados discutindo uma CPI de fake news o que que isso vai agregar no país em vez de estar discutindo uma reforma política e é isso que a gente tem que fazer está chegando novembro e agora tem um final da semana que vai ser o final da última semana que vai ser o Black Friday vamos fazer o Black Friday na política gente? que é insustentável vou falar de novo como é que é insustentável olha para vocês verem 81 senadores 513 deputados federais 27 governadores 27 vice-governadores 27 câmaras estaduais 1049 deputados estaduais 5.568 prefeitos 5.568 prefeitos 5.568 vice-prefeitos 5.568 câmaras municipais 57.000 vereadores lotava o Mineirão lotava o Mineirão de vereador pensa para vocês ver igual município de 5 mil ter 13 vereador 15 vereador 9 vereador que não faz nada a não ser ficar pegando pegar negócio lá na câmara para vir para cá ficar aqui enchendo o saco aqui tirando foto aqui na assembleia mostrando aqui os gabinetes da assembleia não resolve nada então em vez de diminuir município por que que não diminui os vereadores tira os vereadores de lá ou se o vereador quiser trabalhar no município que não vai receber vai fazer a sua atividade profissional e vai ser vereador e antes eu vim falar que eu estou com demagogia hipocrisia aqui eu gostei de falar o portal da transparência da assembleia está aqui quem quiser olhar minha verba indenizatória fica à vontade quem quiser olhar minha verba de gabinete fica à vontade quem quiser ver lá que eu não uso auxílio moradia auxílio politó auxílio não sei de que eu não uso auxílio creche eu não uso você está entendendo meu auxílio estuda em escola estadual para sentir na pele o que é uma escola estadual vocês estão entendendo então antes de falar que eu estou aqui a minha ideia não corresponde aos fatos minhas ideias correspondem aos fatos o que eu estou falando que eu pratico então fica à vontade o portal da transparência está aqui verba indenizatória eu posso gastar até 28 mil reais estou gastando de 5 a 6 mil reais mas você está gastando ainda 5 a 6 mil reais vocês não estão vendo nos municípios de Minas Gerais tudo aí estou gastando com gasolina rodando o estado inteiro então a minha verba que eu gasto eu gasto em favor do povo então 5 mil 6 mil reais que eu estou gastando todo mundo onde eu poderia gastar 28 que fique bem claro poderia gastar até 28 mil eu não gasto estou gastando 5 a 6 mil assessor eu estou custando aguentar os 15 que eu tenho eu podia ter até 25 se eu quisesse 23, 25 não sei estou custando aguentar 15 no meu ouvido o dia inteiro enchendo o saco então daqui a pouco eu vou exonerar um cá também se continuar enchendo o saco então assim o que eu posso fazer eu estou fazendo estou mostrando que tem jeito de economizar estou mostrando que tem jeito de trabalhar com muito e com menos ao mesmo tempo então antes de falar que eu estou sendo hipócrita demagogo está lá o portal de transparência fique à vontade de olhar para mostrar a gente tem jeito de fazer uma política limpa uma política honesta e é black friday na política vamos diminuir político vamos diminuir vice-prefeito vamos diminuir vereadores deputados estaduais federais porque aí o país vai andar porque onde tiver um congresso onde está discutindo fake news ao invés de estar discutindo coisa séria nesse país aqui nós não vai a lugar nenhum então as minhas palavras de hoje muito obrigado seu presidente muito bem a presidência registra que a presença dos alunos do curso de direito do centro universitário uniorizontes sejam todas e todos bem-vindos à assembleia esgotado o prazo destinado à primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e as apreciações de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião decisão da presidência a presidência atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Ulisses Gomes determina que o projeto de lei 1205 de 2019 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído qual seja a comissão de fiscalização financeira ficando para o segundo turno audiência da comissão de minas e energia sobre o referido projeto comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos de números 3.663 de 2019 da comissão de meio ambiente 3.780 3.790 a 3.793 de 2019 da comissão de segurança pública 3.794 de 2019 da comissão de transportes publicos para os fins do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão da pessoa com deficiência reunião ordinária de 5 de 11 de 2019 comissões de administração pública agropecuária reuniões ordinárias de 12 de 11 de 2019 comissões de saúde de educação de assuntos municipais de minas e energia reuniões ordinárias de 13 de 11 de 2019 ciente publicse pela ordem deputada Beatriz Serqueira em sequência deputado Fernando Pacheco presidente boa tarde demais colegas parlamentares duas questões que me trouxeram muita indignação primeira o fato de um policial militar entrar numa sala de aula no Distrito Federal e achar que a autoridade na sala de aula seria ele e não a professora mesmo a professora a diretora da escola não solicitando a presença do policial militar ele entrou na sala de aula desacatou a autoridade da professora e fez procedimentos a revelia da professora que é a autoridade na sala de aula eu faço esse alerta primeiro para dizer que a autoridade na sala de aula é a professora segundo me solidarizar com ela e toda a escola por esse ato abusivo violento e autoritário e terceiro fazer um alerta para aqueles que acham que a escola cívico-militar ou a militarização da educação seria uma saída para os problemas que nós enfrentamos não é só traz essa situação de violência e de desacato à autoridade da professora então eu deixo aqui o meu repúdio a este ato praticado numa escola do Distrito Federal e a minha solidariedade à professora segundo presidente eu quero trazer a minha indignação com o governador Romeu Zema eu tenho aqui um documento assinado por ele datado de março deste ano e que foi encaminhado ao Tribunal de Justiça e a ação do governador Zema acabou de retirar uma importante conquista das professoras que foram diretoras de escola que se aposentaram e que são apostiladas em 2015 um termo de compromisso assinado pelo governo do Estado pelo SINJUT e ADONG um termo garantiu vários direitos entre eles o direito de opção remuneratória para o diretor de escola que nos governos anteriores tinham ficado num limbo sem reajuste sem valorização embora tenham tido várias promessas neste termo de acordo que resultou na lei 21.710 nós tratamos a época do direito daquela professora aposentada e apostilada poder fazer uma opção remuneratória do seu cargo efetivo mais uma gratificação de 50% é um acordo é uma lei estadual votada nesta casa hoje as professoras diretoras de escola aposentadas apostiladas perderam por responsabilidade do governador do Estado Romeu Zema documento assinado por ele o direito desta opção remuneratória governador desrespeitando a categoria desrespeitando um acordo desrespeitando uma legislação levou ao tribunal de justiça um pedido para declaração de inconstitucionalidade desse direito de opção remuneratória e lamentavelmente a decisão do tribunal de justiça foi de acordo com a opinião do governador do Estado então eu quero deixar essa denúncia que atinge fortemente as nossas diretoras de escola que dedicaram a vida ao Estado que dedicaram a vida à escola pública muitas delas abrindo mão de toda sua convivência familiar como é uma característica da nossa profissão de dedicação exclusiva exaustiva à escola e no momento que elas acabaram de conquistar essa reparação na sua remuneração elas tiveram como inimigo um governador do Estado que foi ao judiciário para retirar esse direito e o judiciário lamentavelmente concordou com este governador nós ainda precisamos identificar quais serão as consequências dessa decisão do tribunal de justiça tenho certeza que o Sindicute fará o recurso adequado mas eu quero deixar aqui a denúncia porque enquanto batem nas nossas costas dizendo que a educação precisa ser valorizada e respeitada vão aos tribunais retirarem direitos conquistados resultados de um acordo da Deong Sindicute governo a época transformado em lei estadual e que nesse momento então o governador não reconhecendo esse direito recorreu ao tribunal de justiça fica a minha denúncia a minha indignação se cada vez de cada direito que o governador achar que a categoria não tem ele vai bater na porta do tribunal de justiça para que o tribunal retire isso da nossa categoria as nossas professores e as nossas diretoras merecem respeito incluindo nesse respeito a gestão democrática e o direito de serem escolhidas pela consulta comunidade mas ter um governador que age dessa forma retirando esse direito de reparação é uma situação absurda pela palavra pela ordem deputado Fernando Pacheco boa tarde presidente boa tarde a todos que estão nos assistindo eu queria reforçar porque ontem transitou na comissão de fiscalização financeira orçamentária o projeto de lei 1009 de 2019 do governo onde ele põe em funcionamento o sistema nacional de emprego e junto também cria o fundo de emprego fundo do estadual do trabalhador é uma questão de suma importância porque é este fundo ele irá trabalhar uma alta quantia de recursos e isso irá promover um novo modo mais eficiente para o sistema nacional de emprego o CINE com esse fundo com essa lei que dá funcionamento irá com certeza diminuir as distâncias entre um recurso que é muito alto e de direito do trabalhador poder ser aplicado com mais eficiência e nós deputados podemos também fiscalizarmos porque eu trabalhei no sistema CINE pela prefeitura e eu sei o quanto é importante esse sistema ele ser integrado mas também ter recursos para poder ser administrado diminuindo a distância que havia entre o recurso e o próprio sistema que era aplicado nas cidades dessa forma o governo do estado irá proporcionar uma qualidade e uma celeridade em todo o conjunto eu e o deputado Virgílio observamos que há de ser feitas algumas emendas ele virá para primeiro turno e nós iremos estar trabalhando possibilidades de no segundo turno alguma emenda ser feita porque eu entendo que para este fundo terá que ter presença de deputados estaduais no conselho e não está previsto isso porque nós somos os fiscais teríamos que estar muito próximo de todo o contexto dos recursos que virão então eu peço muita atenção aos deputados para nós não atrasarmos isso haja visto alguns momentos de obstrução que dizem aconteceu ou está acontecendo para que isso não aconteça porque isso irá proporcionar um melhoramento ao sistema ao recurso para um sistema mais eficiente e eu venho aqui ratificar a importância de nós nos unirmos para também aprovarmos e fiscalizarmos os recursos do FAT que é deliberado pelo CODEFAT o conselho deliberativo do fundo de amparo ao trabalhador e nós aqui com esse fundo estadual sabermos usar melhor o recurso e deixarmos também o governo estadual assim ciente que tem uma fiscalização ativa porque precisamos desses incrementos dessas condicionantes e iremos ganhar muito então presidente eu quero mais reforçar a importância que é o projeto 1009 de 2009 para o governo para as cidades e para o sistema nacional de emprego era essa a minha colocação muito obrigado presidente a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e deputados para o originário de amanhã dia 14 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada e para especial também de amanhã às 20 horas destinado a homenagear o arcebispo Dom Valmor de Oliveira Azevedo por sua eleição para a presidência da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil a CNBB e pelos seus 15 anos de dedicação à Arquidiocese de Belo Horizonte foi desconvocada a extraordinária prevista para hoje às 18 horas levanta-se a reunião e para a presidência